Stay Alive! Stay Alive! Olá! Eu sou o Felipe Neto e hoje é dia de... REEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Respostas de prova... Vamos lá, vamos começar... Com as respostas de prova mais engraçadas desse país. Começando por... Essa aqui. De acordo com o que é narrado na fábula... A lebre e a tartaruga... O que deu início à corrida? Uma pistola. Muito bom! É, mas é. Tá certo! O que Mafalda está fazendo? Ela está conjugando o verbo confiar. Tá. Que verbo ela está conjugando? Em que tempo e modo está esse verbo? Confiar. Faltou um pedaço da sua resposta, querida. Justifique a regra de acentuação das palavras destacadas nas frases. Produtor de açúcar reage. Porque algum ser na Terra criou um acento. Resultado da eleição sai em três dias. E decidiu colocar acento. Os remédios foram trocados. Nessas palavras. A crise dos reféns foi intensa. Amém. Amém, né? A... amém. Caraca, que pergunta longa, mano. Kant dedicou-se ao ensino vindo a desempenhar... Tá, vou pular pro final. Comente sobre quais eram os passos percorridos pelo indivíduo para criar o conhecimento. Resposta. Seu bigode valoriza seu sorriso lindo e branquinho. Elogiou o professor, é isso mesmo? Essa foi a resposta, foi... Elogiar o sorriso do professor. Professor respondeu! Professor respondeu lá. Gratidão pelo elogio. Porém, você errou. Até a recuperação. Zá. Zá. Quais os principais tipos de células? Resposta. LG, Samsung, Mortuji. Ah... não, mano. Ele lê o celular. Não colocou nem Xiaomi. Tá vendo? Escreveu Samsung. 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 Mas Felipe, tá escrito, cara. O quê? Tá escrito, teoria celular lá em cima. O que diz a teoria celular em cima... Ih, é verdade. Ih, ele também respondeu, ó. O que diz a teoria celular? Foi... Essa criança tem que fazer um curso de caligrafia. Foi o... Pra melhorar a vida das pessoas. Foi o zuto? Foi muito bom. Foi... Não, foi feito. Foi feito. Ah. Foi feito pra melhorar a vida das pessoas. Ok, foi feito pra melhorar a vida das pessoas. Aí, ó. Mais uma prova de fã do canal. Enviado pra gente por e-mail. Com... ó, era pra preencher com guerra fria, socialismo, União Soviética ou Estados Unidos. Mas aí o aluno quis aparecer aqui no canal. Eu espero muito que você não tenha mandado essa prova final, porque tá de lápis. Eu espero que você tenha preenchido e apagado e botado as respostas certas. Mas a gente vai ler aqui. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a disputa entre... Bruno Correia. E União Soviética se intensificou. Resultando na chamada... Calvície. A rápida expansão do... Implante capilar. Nos países da Europa Oriental preocupava os norte-americanos. Pois se formavam governos alinhados com o regime de Moscou. A intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a... Samanta. Oh. Meu Deus. Recebeu o nome de... Veganismo. Chupa Trump. Porque a tensão entre as duas potências não chegou a ser um conflito bélico de fato. Ah, ele concluiu aqui, ó. E resultou numa guerra chamada. Só emoção. Se inscreve no canal do Felipe e do Bruno. Inscreve, diabo. Pelo amor de Deus. Ué, escreve. Arroba platina cagar. Bem mais genuínos. Observação. Não faz implante, por favor, Bruno. Podemos afirmar que somente o homem é capaz de produzir fogo? Explique. Não. Porque as mulheres também são capazes. Mateu presidente. Esse foi um trabalho onde tinha que dizer o que que você faria se você fosse presidente da república. E o Mateu, ele botou o seguinte. Um, combater desigualdade social. Que isso, Mateu? Dois, proibir caça. Que isso, Mateu? Vegano. Três, plantar árvores frutíferas nas cidades. Apagar os incêndios na Amazônia. Proibir uso de veneno. Escola das nove da manhã às cinco da tarde sem dever de casa. Toda sexta-feira sorvete de graça pras crianças. Proibir plástico descartável. Aumentar o salário dos professores bombeiros e policiais. Fazer novas tecnologias avançadas. Mateu presidente da república 2022. Prova de química. Ué. Variação da entapia da reação. Vocês botaram... Uma prova de verdade. Vocês botaram a prova de verdade aqui como se fosse uma resposta bizarra. Eu não faço a menor caceta de ideia se tá errado. Também não. Mas tá aí, ó. Se você entende de química, talvez você esteja morrendo de rir dessa resposta. 437. Claramente é 347. Onde fica o Egito? Na Grécia Antiga? Quê? Ele ganhou um X e o professor ainda escreveu Santo Cristo. Você sabe que você é burro quando o professor escreve na sua prova Santo Cristo. A próxima tem um aviso. O aviso é o seguinte. Aparentemente, era pra responder sobre o animalzinho de estimação. E não era uma prova, era algum trabalho de colégio de criança. Só que essa criança, o animalzinho de estimação morreu. E a criança ainda assim decidiu responder. Tipo, dane-se. Entendeu? Meu bichinho tá morto, mas eu vou responder mesmo assim. E aí veio essa pérola. Ficha técnica do animal. Nome popular. Nina. Tamanho. Pequena. Tudo bem, criança. Peso. Orso. Vai. Local onde vive. Enterrada. Não, o enterrada foi genial. O que é enterrada. Entendeu? Tá dentro da enterrada. Características. Morta. Meu Deus. Alimentação. Terra. Tempo de gestação. Três meses. Número de filhotes. Cinco, mas morreu. Oh, meu Deus. Morreu tudo. Morreu todo mundo. É isso. Tempo de vida. Zero porque morreu. Nossa senhora. Tadinha. Caso não tenha ficado claro. Trágico. Só emoção. Memórias postas. Essa aqui é a pergunta. Uma pedra cumprimentou uma tora de madeira. Que horas são? Duas e meia, sete e quarenta e cinco, oito, um e quarenta e cinco ou meia noite? Que? Uma pedra. Vou tentar resolver. Uma pedra cumprimentou uma tora de madeira. Deveria ser quatro e vinte, né? Porque a pessoa, pra ter vista essa cena, tá sob efeitos alucinógenos. Alucinógenos. Então, não faz sentido nenhuma dessas respostas, cara. É porque quando você cumprimenta uma pessoa, você diz o nome dela. Ahn. Então é oito hora. Oito horas. Ah, tchau. Sério, chega. Pra mim já deu. Pra mim já chega. Não aguento mais. Não aguento mais. Um cilindro oblíquo tem um raio de base medindo três centímetros. E geratriz igual a quatro raiz quadrada de três centímetros. Determine a área total e o volume desse cilindro. Naruto. Não consegui fazer a prova, então fiz esses desenhos pra você. Meu Deus. Faça um desenho da parte do filme que você mais gostou. Não gostei. Isso é o que acontece quando você coloca as crianças pra ver Esquadrão Suicida. pra fazer uma prova. Entendeu? Aí depois pergunta o que você gostou do Esquadrão Suicida. Não tem como ter gostado. Então, não gostei. O trailer. O trailer, é. A melhor parte do Esquadrão Suicida é o trailer. Dos filhos deste solo as mães. Gentil, pátria amada. Everton. Por quê? Localize o Brasil no mapa da América do Sul, abaixo, e escreva seu nome. Everton. Nossa Senhora. Errado não tá, né? Ele localizou o Brasil e escreveu o seu nome. Exato. É verdade. Qual era o interesse da Inglaterra na independência do Brasil? Portugal assinou um tratado junto à Inglaterra, fazendo com que o Brasil fosse parte do Reino Unido. Ô, filha, quem dera? A floresta... Ih, mais um, gente. Caramba. A floresta amazônica está sendo destruída por meio de queimadas e desmatamentos. Escreva uma sugestão para salvá-la da destruição. Resposta. Mudar de presidente. Detalhe. Certa resposta. Matemática e suas tecnologias. Enem... Ué, Enem 2019? Ué. Isso aí deve ser simulado. É, deve ser simulado do Enem 2019, tá bom. Gustavo leu um livro de 408 páginas em 17 dias. Pô, ele lê devagar, hein, Gustavo. Sabendo que diariamente ele lia sempre o mesmo número de páginas, é possível afirmar que ele leu o livro todo em 24 dias. Ué. Ué, Gustavo leu um livro de 408 páginas em 17 dias. Sim. Ele leu o livro todo em 27 dias. 23 dias... Esse é o tipo de pergunta que buga tua cabeça, né? Não, Bruno, esse é o tipo de pergunta feita por gente burra. Explique por que células de um organismo multicelular que possuem o DNA idêntico entre elas, podem apresentar formas e funções diferentes. Resposta? Porque Deus quis. Professor, amém. Zero. Carlos tem um metro e oitenta de altura e pesa 54 quilos. Calcule o IMC de Joana e marque um X na afirmativa correta. Tá, ok. A pessoa que respondeu à prova acertou, ó. Botou, o resultado é 16,28, Carlos abaixo do peso. Mas aí a pessoa foi e botou a letra E nas opções, ó. Quem é a Joana? Help! Gente, ah... O enunciado da questão era, Carlos tem 1,80m de altura e pesa 54. Calcule o EMC de Joana. Eu sei lá, filho! Agora, Carlos é raquítico, hein. Carlos precisa fazer um trabalho de suplementação alimentar. Porque ele tem 1,80m e 54kg de pontuí as frases usando ponto, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Entendeu, né? Esse era o enunciado da questão. Respostas. Como você está? Bem. Que camisa mais linda. Obrigado. Por que você está triste? Não, eu estou feliz. O professor ainda botou do lado, que bom. O que é trabalho? É a pergunta. Trabalho é quebrar mandioquinha. Ué? Ah! Caraca. Eu tô com muito medo dessa resposta, mano. Isso foi uma criança. Que que é trabalho? Quebrar a mandioquinha. De acordo com o texto 1, é possível concluir que o narrador teve um aprendizado fácil e prazeroso? Justifique com um te... justifique com um trecho do texto. É difícil falar isso, hein. Um trecho do texto. Um texto do... um texto dos tre... Um trecho do trecho. Um trecho do trecho. Não, um trecho do trecho. Um trecho do trecho! Pronto. Então tá, ele tem que saber se é possível concluir que o narrador teve um aprendizado fácil e prazeroso. Resposta. Não sei, porque a mente do narrador não é a minha. Hum... Se eu sou o professor, eu boto do lado. Grosso! A boa-ventura sentiu o coração pulsar mais forte. Por acaso teria natário o dom de ler os pensamentos? Em se tratando de gente de sangue, índio nunca se pode saber. Jorge Amado. Resp... qual que é a resposta? É, justifica... a pergunta não dá pra ler. É, justifica alguma coisa aqui. Resposta. Eu não gosto de português mesmo? Você acha importante saber a história dos nossos antepassados? Por quê? Resposta. Não. Porque eu não gosto de me meter na vida dos outros. Ih, ganhou certo! Tudo bem que o professor foi lá e colocou, ó. Me meter. Porque não é me meter, né? Porque a pessoa transformou em uma palavra. Me meter. É me meter. Está certo, amigo. Dei risadas, mas concordei. Beijos. Durante os 15 anos de sua permanência no Brasil, o pintor francês Jean-Baptiste Debrun registrou cenas da vida cotidiana entre as quais o Carnaval do Rio de Janeiro. Sobre a relação sociocultural entre brasileiros e portugueses, o que pode ser observado com o auxílio da obra de arte colonial? Resposta. Que desde aquele tempo o Carnaval já era pegação. Tem a melhor parte. Tá certa a resposta. Durante 30 minutos, determine o valor da carga elétrica que passa durante esse intervalo de tempo. Enfim, resposta. Cálculos. Deus é a resposta para tudo e também para essa questão. Se você tivesse um planeta só seu, como ele seria? Descreva e faça um desenho. Só de respeito e carinho. O desenho é o mundo com o coração. Você deveria se basear nisso. Eu também acho, Bruno. A gente deveria viver a vida mais... Mas não entendi porque que isso é engraçado. Achei tão fofinho. Não é uma resposta. É o enunciado da prova. Olha só. A prova começou com... Passando para te lembrar que você não é a Betina. Então vai estudar. Nossa, é sacanagem com a Betina. A menina estuda, coitada. Ela estuda investimento lá, o negócio tudo. Mais uma de Deus. Mais uma de Deus. Por que Luís XIV se considerava o Rei Sol? Porque Deus quis assim. Qual que é o problema de vocês? Tenta alguma coisa, mano. Fala assim... Ela se considerava o Rei Sol porque ele achava que era blogueirinha do Instagram. Se achava pra cacete. Entendeu? Bota qualquer coisa. Mas não fala que Deus quis. A pergunta de baixo, ele criou uma opção, tu viu? Cadê? Pra responder. É. São duas principais características de um rei absolutista. Ser rei e ser absolutista. Errado não tá. Ah, tem mais aqui em cima, ó. Como o Rei Luís XIV se relacionava com cada um... Sei lá, pergunta lá no posto Ipiranga. Palhaço. Palhaço. Tomara que tenha tirado zero. Tomara. Tem aqui, ó. A professora. Tirou 3,5. E essa nota porque Deus quis. Zá! Palhaço. Tomou um zá da professora e de Deus. Professor, se eu tirar uma boa nota, você se inscreve no canal do Felipe Neto. Te amo, espero conseguir. Ah, ela tirou 7. Tirou 7, professor. 7 é boa nota. Não tem colégio nesse país que a média seja maior que 7. Não, 7 é média, né? É 7. Então, professor... Tô esperando você, hein. Você tem que se inscrever. Tirou 7, você tem que se inscrever aqui no canal. Tchau.